O ministro da saúde prorrogou a campanha de vacinação contra a gripe, influenza e o sarampo para os grupos prioritários. Vamos saber os detalhes desse assunto com o repórter Glauco de Queiroz. Bom dia pra você, Glauco. Olá, Roberto. Bom dia pra você e bom dia a todos. Pois é, o prazo para o fim da campanha, que terminava hoje, dia 13 de junho, sexta-feira, foi ampliado para o dia 24 de junho. Segundo o Ministério da Saúde, o motivo da prorrogação é que os estados e municípios não alcançaram as metas de coberturas vacinais. No caso da influenza, foi vacinado 44% do público-alvo, formado por idosos, puérperas, gestantes, pessoas com deficiência, entre outros grupos prioritários. A meta do governo, nesse caso, é imunizar no mínimo 90% dessa população e reduzir as complicações da doença. Já para o sarampo, foram vacinados 31% do público-alvo, quando a meta do governo é chegar e alcançar a 95%. Nesse caso, a campanha visa a imunização de crianças de seis meses a menores de cinco anos. Também estão incluídos aí os profissionais de saúde. Foi conciliado também, para a prorrogação, a existência de estoques nas três esferas de governo. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, confirmou a prorrogação das campanhas em entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil. Vamos conferir o que ele disse. As vacinas estão disponíveis nas unidades básicas de saúde e nas salas de vacinação. Seja as vacinas contra a gripe, seja a vacina a tríplice viral, sarampo, cachumba, rubeula, vacina de polio. Então, há um pacote de vacinas que são disponibilizadas à população brasileira como uma política pública. Há aquela fase que nós fazemos uma campanha, que é para fazer um chamamento à população, para que busque essas vacinas que são importantes, no caso da gripe, para diminuir síndromes respiratórias agudas. Ali também continua, em todo o país, a campanha de vacinação contra a Covid-19. Durante essa entrevista, o ministro da Saúde também falou sobre a quarta dose e a dose de reforço para a faixa etária até 18 anos. Vamos assistir. Recomendamos que essa dose de reforço pode ser aplicada em adolescentes de 12 a 18 anos como a primeira dose de reforço. E também recomendamos que aqueles com mais de 60 anos, eles podem receber uma segunda dose de reforço. E em breve recomendaremos essa segunda dose de reforço para aqueles acima de 50 anos.